Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ComentaIGM, onde eu falo e vocês fingem que entende. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Cássio, sobre alguns feitos dele. E cara, antes desse vídeo começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Cara, é impressionante saber como que o Cássio se transformou nesse monstro, tá ligado? O cara se transformou basicamente no maior jogador da história do Corinthians. Eu lembro muito bem quando ele chegou, mano. Quando o Cássio chegou, ele passou a... Se eu não me engano, foi ele e o Felipe. Passou a apresentação dele no jogo aberto e tipo, não teve nada, tá ligado? Tipo, não teve, mano, nada. Nada especial, como se fosse um Zé Ninguém chegando no clube. E eu também nunca vou me esquecer do dia que ele estreou na Libertadores, que meu irmão falou, mano, você viu aquele... Eu e meu irmão não moram junto. Meu irmão falou, mano, você viu aquele goleiro gigante que o Corinthians contratou? Aquele cara é monstro, não sei o quê. E cara, quem diria que aquele cara daquela apresentação se tornaria no maior jogador da história do Corinthians. Pra muitos é o Rivelino, pra muitos é o Marcelinho Carioca. Mas, mano, acho que pra maioria da torcida é o Cássio. Não tem nenhuma comparação, tá ligado? E o mais da hora é que o Cássio, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer e ele não tira o pé. Ele quer continuar, tá ligado? Eu acho que ele tem uma gana de querer, mas isso falta muito em alguns jogadores. Principalmente em alguns jogadores famosos. Tanto no Brasil quanto no mundo. E eu acho muito da hora isso do Cássio. O Cássio também já passou por maus momentos, tá ligado? Tipo, acho que foi em 2018, 2019, 2015, quando ele foi pro banco. Acho que o único cara que teve coragem de peitar o Cássio foi o Tite. Porque hoje em dia eu acho que é quase impossível pra um treinador chegar e colocar o Cássio no banco. Ele tem que fazer muita merda mesmo pra isso acontecer. Coisa que é muito difícil. E cara, é um cara que você nunca viu falando mal do Corinthians em entrevista. Você nunca viu o Cássio metido em polêmica. Pelo contrário, tá ligado? Ele é aquele líder de respeito. Eu acho que... Eu tenho certeza que até os torcedores que são rivais da... Os torcedores rivais do Corinthians gostam do Cássio. Certo que tem uns babacão que falam besteira. Por exemplo, eu respeitava muito o Rogério Senna. Eu respeitava muito o Marcos. Eu lembro que eu falava, mano, caraca, o Corinthians poderia ter um cara assim no elenco, né mano? Tipo, o cara tá há muito tempo no clube. É... O cara tá lá, tipo, fazendo história. E a gente não tinha, tá ligado? E a gente teve o goleiro Cássio, que tá até hoje. E provavelmente, mano, eu tenho certeza que o Cássio jogará até uns 45 anos. Eu não sei se vai até os 45 anos no Corinthians. Mas eu acho que até uns 40 no Coringani ainda vai ter espaço. É... O mundial que ele ganhou, mano... O mundial que ele ganhou, meu Deus do céu... Tipo, mano, o Cássio parou o Chelsea, tá ligado? O time era muito bom. Eu tinha certeza que o time ia ser campeão. Por incrível que pareça, eu tinha certeza, galera. Alguma coisa me dizia que o Corinthians ia ser campeão daquele mundial, mano. Eu juro pra vocês. Eu tinha certeza absoluta. Eu acho que não era só eu também, né? Eu acho que todo mundo tinha. Porque o tanto de pessoas que vendeu carro, vendeu moto, vendeu casa pra ir pra lá... Tipo, mano, não foi à toa, tá ligado? Se o torcedor não tivesse tanta certeza, o torcedor não ia fazer isso. E a gente fez. E a gente deve muito o mundial pelo Cássio. Só que a maior conquista, na minha opinião, que o Corinthians já ganhou é a Libertadores. E, cara, como que o Cássio foi gigante, mano. Eu juro pra vocês que naquela defesa que ele fez do Diego Souza... Mano, meu coração parou. Eu vi aquela imagem em câmera lenta, tá ligado? Eu tava assistindo ao vivo, mano. Na hora que o Alessandro erra, mano, meu coração começou... Parece que eu entrei em um momento de trânsito, tá ligado? Eu falei, meu Deus. Quando o Cássio pegou, eu falava, mano, meu Deus do céu. Tá ligado? Meu Deus, eu não acredito, velho. Cara, o Cássio, mano, esse cara... Eu amo esse cara. Eu confesso, galera. Acho que em 2019 eu peguei bastante no pé do Cássio. Porque ele tava falhando muito. Tipo assim, eu nunca quis que ele saísse do Corinthians, tá ligado? Ele é um cara... Longe assim, tipo, o Romero. Gosto muito do Romero. Esse tipo de jogador, o Romero, o Cássio, o Fagner... Cara, eu, mano... Eu quero que esses caras se aposentam no Corinthians. Renato Augusto, tá ligado? Renato Augusto acho que ainda tem gás pra jogar uns 5 anos, mano. Tomara que ele jogue 5 anos no Corinthians e se aposenta no Corinthians. E o Cássio, cara. No dia que o Cássio ia se aposentar, mano. Meu Deus. Aquele bandeirão que fizeram pro Cássio foi a coisa mais linda do mundo, mano. Meu Deus. Esse cara chegou no ápice da carreira, tá ligado? E o da hora que o Cássio, ele consegue ter o respeito até dos rivais, né, mano? Até de jogadores rivais, ele tem o respeito. Eu lembro de vários jogos ver. Acho que no jogo contra o Flamengo. Todo mundo indo lá no banco cumprimentar o Cássio. Mano, o Cássio é muito respeitado, tá ligado? O que ele fez na bomboneira no ano passado. Foi lá e eliminou o Boca, mano. Cê é louco. Aquele jogo lá, no final da Copa do Brasil, ele já foi e catou o primeiro pênalti. Eu lembro quando ele catou o primeiro pênalti do Dudu. Catou o pênalti do Diego Souza. Mano, o Cássio é incrível, velho. Tipo, falar desse cara, acho que cê é louco. Acho que nem ele tem dimensão. Acho que nem a família dele ainda tem a dimensão do tamanho que ele é. Na minha opinião, rapaziada, o Cássio era pra ter jogado a Copa de 2018 e jogado a Copa de 2022. Pra mim, o Tietchan vacilou em não ter colocado ele. Ah, mas o Alisson joga na Europa, quem não sei o que. Mano, beleza. O Alisson nunca fez merda nenhuma na seleção, tá ligado? Tem jogador que é assim. Tem jogador que joga muito no clube, vai pra seleção e é uma meba. O Robinho. O Robinho, quando colocava a camiseta da seleção, ele era um monstro. Um monstro, o James O'Digui joga pra caralho quando tá na seleção. Eduardo Vargas, joga pra caralho. Mas chega no clube, não é tudo isso. E tem jogador que é jogador de clube e não é jogador de seleção. Minha opinião, Firmino, Fernandinho, jogadores de clube. Joga bem no clube, chega na seleção, nada. O Gabigol se mostrou ser assim. Quando foi convocado, não jogou bem. Só que o Cássio, mano, o Cássio não teve nem a oportunidade, tá ligado? Acho que o Tietchan deu mais oportunidade pro Everton do que pro próprio Cássio. Eu acho que, na minha opinião, respeito quem pensa o contrário. Ah, é porque deu o drop, porque, tá ligado? A mamação de rola que tem de jogador da Europa. Na minha opinião, o Cássio deveria ser o titular. Mas isso não muda o fato dele ter ido pra uma Copa. Isso daí já é um feito incrível, mano. Só dele ter ido pra uma Copa. Mano, ele consegue ser ídolo do Grêmio sem ter jogado lá. Não jogado assim. Ele jogou profissionalmente, mas não jogou tanto tempo. Eu lembro que o Grêmio homenageou. Acho que ele não foi na base. Na base do Grêmio tem um vestiário com o rosto do Cássio, mano. Isso é muito foda, tá ligado? O respeito que ele conseguiu. Todos os troféus e ganhou o Brasileiro, o Paulista. Ele ganhou tudo que poderia ganhar na América do Sul, né? Ganhou o Libertadores, Paulista, Mundial. Copa América, a Caça de São. Ele tava também. Ele, o Fagner. Foi pra Copa do Mundo. Ganhou a Copa do Brasil. Mano, ele fez a boa, tá ligado? Tudo que ele tinha pra ganhar, ele conseguiu ganhar. E cara, quem diria, mano, que o nosso querido queixo de tamanho conseguia esse cara, tá ligado? Acho que nem nós, torcedores do Corinthians, tem dimensão do que é o Cássio, tá ligado? Nem nós sabemos o que é isso. Nós vamos saber quando ele parar de jogar. Naqueles momentos difíceis, a gente vai falar, puta, se fosse o Cássio, tá ligado? Quando a gente for pra uma decisão de pênalti via foto, goleiro no futuro, a gente vai falar, mano, se fosse o Cássio, eu tinha certeza que ele pegava. É igual na Copa. Mano, se fosse o Cássio, ele pegava. Então, cara, é incrível saber que o gigante Cássio hoje é o maior jogador da história do Corinthians. Eu falo porque eu vi a apresentação dele e isso nunca me passou na cabeça. Cara, de verdade, Cássio, mano, você entrou pra história, você é foda. Acho que até injustiçado na seleção. Mas, cara, o gigante Cássio, acho que sem sombra de dúvidas, é o maior jogador da história do Corinthians.